Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3 mil museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos conhecer a Fundação Memorial da América Latina, que fica em São Paulo, capital, no bairro da Barra Funda. O Memorial da América Latina tem a missão de estreitar os laços entre o Brasil e os países latino-americanos através da arte. O Memorial fica ao lado do Terminal Barra Funda, que integra as linhas do metrô, de trens metropolitanos e de ônibus interurbanos. Por aqui, passam 400 mil pessoas todos os dias. E quem desembarca na Barra Funda tem acesso direto ao memorial. Saindo daquele espaço tão popular, que é o metrô, entrando em um espaço privilegiado da cultura, que é o Memorial da América Latina. E aqui, logo na entrada, vocês estão vendo aí essa obra, que é Etnias, da Maria Bonomi, que fala dos povos originais do nosso país. Então, essa travessia já é um mergulho cultural. E as pessoas que entram aqui através desse túnel vão descobrir depois os amplos espaços do Memorial da América Latina, tal como foi concebido pelo Neymar e pelo Darcy Ribeiro. O Neymar como arquiteto e o Darcy Ribeiro como uma espécie de ideólogo do que seria o Memorial da América Latina. Os conteúdos, as ideias. Então, isso aqui é como se a gente tivesse primeiro uma passagem do cotidiano de São Paulo para uma imensa oferta cultural, que é o Memorial da América Latina. Nós estamos aqui na Praça do Memorial, que é esse espaço enorme, cimentado, tranquilo, onde cabem até 40 mil pessoas. E que é sempre um desafio para quem administra o Memorial. O Conjunto Arquitetônico do Memorial engloba sete edifícios numa área de 84 mil metros quadrados. E aqui nós temos uma coisa que é um dos maiores marcos, o símbolo do Memorial da América Latina, que é a mão feita pelo Niemeyer. Que, na verdade, lembra um pouco as veias abertas da América Latina, da violência com que essa região foi formada e violência que vem até os dias de hoje. O Pavilhão da Criatividade foi imaginado pelo antropólogo Darcy Ribeiro para receber obras trazidas dos povos originais da América Latina. Algumas obras expostas aqui nem existem mais em seus países de origem. O pavilhão teve início em 1988, quando a fotógrafa Mauri e seu marido foram convidados por Darcy para atuarem na formação do acervo de arte popular do Memorial. Para isso, eles percorreram México, Guatemala, Equador, Peru e Paraguai, recolhendo peças para a coleção permanente do Pavilhão da Criatividade. De lá para cá, o acervo cresceu e incorporou arte popular da Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai. São mais de 4 mil peças. Vai, vai, dos anos 80, abre alas para o pavilhão. Para este carnaval de cores e formas, aqui o anfitrião é o Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que fala português. É o quinto país do mundo em extensão territorial e representa quase 50% da área sul-americana. Então, aqui são peças, muitas delas, de festas populares. Aqui você tem uma miniatura de Bumba, meu boy. Miniatura e os próprios bois ali. Fantásticos, mamulengos. Isso era de um tal de Pedra Boca Rica. Chamava Pedra Boca Rica porque todos os entes eram de ouro puro. Essas aqui são peças, moringas, em forma de mulheres, da dona Isabel, mineira do Vale do Jequitinhonha. Antes era moringa para pôr água, refrescar água. Agora, ela criou pessoas, a cabeça sai, mas ficaram sendo obras de arte respeitadas, não só no Brasil, como fora. Agora, a gente vai caminhar, você e eu, em cima do mapa da América Latina. Essa foi uma obra feita por uma equipe de miniaturistas, dirigida pelo Jep Maia. E foi muito difícil até saber o que escolher para representar cada país. Mas é muito bem feito e durou mais do esperado, porque ainda está, como a América Latina, ainda está efervescente. Bom, acho que todo mundo conseguiu olhar todo ao redor, prestar um pouco mais de atenção, não conseguiu? Só que esse mapa, ele é igual ao mapa que a gente faz na escola? Não. Não, o que ele é diferente? Vamos dizer que a gente faz bem em 3D. Em 3D, né? Em alquiler, tem as pessoas, tem as culturas. Ele tem aquelas divisões políticas, aquelas zinhazinhas que a gente pinta? Não, né? Eu tive em vários lugares, como religião, costumes. Acho bastante interessante isso. Vamos entrando agora para o México. No México, Finados, ou o Dia dos Mortos, comemorado em 2 de novembro, é uma das festas mais animadas. Porque, segundo dizem, é o dia que os mortos vêm visitar seus parentes. A origem da celebração é anterior à chegada dos espanhóis. Há relatos que aztecas e mais praticavam o culto pelo menos há 3 mil anos. Eles constroem um altar desse tipo em toda a casa mexicana. Colocam a foto do homenageado no meio e fazem uma seguinte divisão. Aqui embaixo, sendo o inferno, faz as caveirinhas, que as crianças geralmente fazem, dão de presente uma a outra. Elas comem, porque é feito de açúcar. Daí no meio, onde existe a foto, representa a terra, onde coloca comida, bebida, coloca muita pimenta. E em cima, o céu. Eles colocam a imagem da Santinha de Guadalupe, a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México. Também é a padroeira da América Latina. É uma oportunidade muito boa para nós conhecermos, não ficarmos sempre nas mesmas coisas, mas sim podemos abrir o nosso conhecimento e aprender cada vez mais sobre tudo. Eu acho essas figuras extraordinárias, para quem gosta da história de quadrinho, fantasia extraordinária disso. Tem tudo, lagarto, serpente. As crianças se divertem muito. E também é uma diversão interessante, porque geralmente as pessoas não percebem que eles fazem parte de um todo. Então, a ideia do memorial como um todo é introduzir os visitantes daqui como sendo parte de um continente. Bom, aqui é o Salão de Atos do Memorial. Ele foi concebido pelo Niemairo para ser um salão para grandes momentos, grandes solenidades, que de fato aconteceram várias aqui. Ele é um negócio grandioso, com uma abóboda que se eleva a cerca de 30 metros de altura. Ele está centrado bastante no painel do Portinari, que representa o julgamento e a execução e o esquartejamento do Tiradentes. Esses grandes painéis feitos por Poti e Caribé. Esse material foi todo ele montado aqui mesmo, durante a construção, depois montado nessa altura enorme. Enormes e com uma curiosidade. Eles foram colocados aqui dentro antes de fecharem o teto da sala. São feitos de concreto aparente e gravados em baixo relevo. Fazem homenagem desde os povos pré-colombianos, que habitavam o continente antes da chegada dos europeus, passando pelos conquistadores e imigrantes que fizeram parte da trajetória histórica da América Latina. O visitante que vem ao Memorial da América Latina não só se desfruta com uma obra importantíssima de Oscar Niemeyer, como tem diversos artistas que foram escolhidos por ele para colocarem as suas obras aqui no Memorial. Além de Portinari e da dopla Caribé e Poti, que acabamos de ver, Vera Torres fez esse torso negro a pedido de Niemeyer para ser colocado em frente ao auditório Simão Bolívar. Alguns criticam a aridez do espaço do Memorial, mas um projeto paisagístico pretende colorir o cinza por aqui. Nós elaboramos um projeto de paisagismo para o Memorial, objetivando a densar a área verde do Memorial. Então, para vocês terem uma ideia, nós plantamos da ordem de 770 árvores aqui. E tem árvores de todo jeito. Tem um bosque só de pau-brasil, tem um bosque só de pê. E agora nós estamos aqui dentro de um bosque só de árvores frutíferas. Com que objetivo? Para a população que visita o Memorial, passear aqui por dentro, beliscar uma frutinha ou outra e especialmente trazer pássaro aqui para a área. Então, isso aqui é uma beleza. Quando está cheio de frutinha aqui, está cheio de pássaro. Essa área que nós estamos aqui faz parte do projeto do paisagismo do Memorial como um todo. O nosso presidente imaginou uma área que pudesse atrair a população do entorno aqui para vir aqui fazer caminhada na praça, participar aqui da área de ginástica, vir fazer ginástica e trazer as crianças para brincar no parquinho. No próximo bloco, vamos continuar a visita ao pavilhão da criatividade. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a São Paulo para continuar nossa visita ao Memorial da América Latina, que tem a missão de estreitar os laços entre o Brasil e os outros países da América Latina. Bom, nós estamos aqui no centro, no coração do Memorial, que é a Praça Cívica. O Memorial tem duas grandes diretorias que coordenam nossas atividades. Uma delas é o CBA, o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, que tem uma atividade, digamos, mais acadêmica, que promove seminários, palestras, cursos. E a Diretoria de Atividades Culturais, que eu dirijo, que cuida de todas as manifestações culturais que se espalham pelos cinco prédios principais do Memorial. Dança, cinema, teatro. Espetáculos musicais. O Memorial, ele está se esforçando muito nesse sentido de popularizar. Popularizar sem vulgarizar. Quer dizer, aumentar a frequência, trazer a população para o Memorial e fazer com que a população se aproprie desse espaço público. Por exemplo, a comunidade boliviana, que é a maior comunidade latino-americana em São Paulo, festeja aqui, suas festas nacionais, religiosas, etc. E a gente chega a encher essa praça com quase 40 mil pessoas, todas vestidas a caráter, dançando, brincando. O Complexo Cultural, que envolve sete prédios, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e se traduz numa das mais grandiosas obras de arquitetura do Estado de São Paulo. A construção do Memorial da América Latina, pela grandiosidade da obra, envolve muitas histórias pitorescas sobre a sua construção. O Oscar Niemeyer fez o desenho original da passarela. Ele pensou numa passarela que fosse flutuante. Quando foi construída, o engenheiro construiu, fez uma coluna no meio dela para sustentação. Niemeyer, numa visita que fez aqui a São Paulo, ele vinha sempre, ele ficava no Rio de Janeiro, ele viu aquilo e achou que aquilo era ridículo, porque aquilo tirava a ideia de flutuante dessa passarela e mandou derrubar aquela coluna, mandou derrubar aquele pedaço da passarela e fazer de novo com essa forma, essa bengala que segura a passarela. Que tal agora continuar nossa visita pelo Pavilhão da Criatividade, onde está exposta a maior coleção de arte popular latino-americana do Brasil? Aqui estão representados Brasil, México, Guatemala, Equador, Peru, Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai. São mais de 4 mil obras como essas da Guatemala. E aqui a gente vai para algumas vitrines. Isto aqui é interessante, olha, estes, huipiles se chama, é como se fossem blusões. Essas primeiras que a gente viu, já não se fazem mais, porque esse ponto cruze é extremamente demorado. Hoje, como as mulheres não perderam esse amor à cor, à beleza, hoje em dia é assim que vão nos domingos. Muitas pessoas já é feita a máquina, o tecido é o tecido industrial, mas nem por isso perde aquele deslumbre de cor. Aqui estamos entrando no Peru. Este é muito peruano, isso se chama mate burilado. O mate burilado é uma espécie de cuia talhada, mão e pintada, normalmente com cenas da vida camponesa. A técnica existe no Peru desde os tempos pré-incas, ou seja, mais de 3.500 anos. Aqui é um cruzeiro cheio de detalhes, não? Você sente nessas peças a alegria dos artesãos quando fabricam as suas peças. Aqui estamos entrando em outro país andino, o Equador. As diferenças entre países são sutis, não? Por isso, talvez, quando vem aqui, as pessoas acham que uma unidade é só. Do Equador, podemos destacar os trajes dançantes, as bolsas tecidas com fibras de cacto e os famosos chapéus Panamá. E entrando no Paraguai... O Paraguai é pouco conhecido como sendo um país com uma forte tradição popular. Muito pelo contrário. Eu diria que a cerâmica preta, como essas duas, são das coisas mais surpreendentes que você pode encontrar. As máscaras também parecem Picasso. Isso é extraordinário, não? Como inventividade. E aqui a gente tem Argentina, Uruguai, Brasil, que se unem justamente através da tradição gaúcha. Essa é uma coleção muito bonita, muito sóbria. Essas são umas peças feitas em madeira da ilha de Chilhué. Representam a arquitetura dessa ilha, na costa de Chile. Não tem nada feito de metal. E as casas são levantadas e levadas de um lugar para o outro, dependendo das épocas do ano das chuvas. A arte popular é o fazer do artesão, sua dedicação e seu prazer de seguir a tradição. Vamos conhecer a Galeria Marta Traba de Arte Latino-Americana, um espaço privilegiado para a integração dos países da América Latina através da arte e da cultura. Esse espaço circular e instigante foi projetado por Oscar Niemeyer e readequado por ele para ser a Galeria Marta Traba de Arte Latino-Americana. Nesta galeria, neste lugar, acontecem as exposições de artes visuais e artes plásticas do Memorial, aquelas que são temporárias. Aqui nós temos algumas linhas curatoriais. Um dos projetos importantes que nós temos é o projeto Grandes Mestres, que costuma trazer uma exposição ao ano de algum grande mestre da arte latino-americana. Já passaram por aqui Botero, Guaia Samin. Um outro eixo curatorial é o eixo Grandes Mostras. Essas Grandes Mostras busca trazer para o Memorial e para a cidade de São Paulo algumas comemorações importantes dentro da história dessa nossa América Latina. como a exposição que tratou os 200 anos da independência dos países latino-americanos. Exposições comemorativas do ano Brasil-França. Um outro eixo curatorial é o eixo Transfronteiras Contemporâneas, quer dizer, aquelas exposições de arte contemporânea internacionais onde artistas do mundo e todo, mas especialmente da América Latina, são convidados a trazer para cá o que há de mais atual em termos de arte contemporânea. Outro eixo são os diálogos latino-americanos. A gente tem aqui exposições que provocam esse diálogo. O Brasil com algum dos países irmãos da América Latina. Nós tivemos nesse eixo, por exemplo, a exposição Compassion Brasil-Argentina, Paixão e Arte Brasil-Argentina, ou seja, Brasil-Argentina que tem sempre essa relação da paixão, do bolero, do samba e também da rixa, da questão do futebol. A exposição em cartaz na nossa visita País Sonhado retrata exclusivamente artistas chilenos. Se a gente observar, por exemplo, essa obra, essa artista, ela trabalha com uma questão muito interessante no Chile e principalmente em Santiago, que é a questão da divisão pelo rio, o rio que divide a cidade e a ponte que liga os dois lados do rio. Então ela comenta nesse trabalho que um dos lados do rio não é acessível, ele na verdade é como se fosse o inconsciente de Santiago. As pessoas brincam que ele é o inconsciente de Santiago porque justamente ele guarda ali os cemitérios, os manicômios, tudo aquilo que o pessoal de Santiago não quer muito olhar. Já nessa obra que é muito interessante, o artista trabalha a questão dessa flutuação, inclusive é uma obra que pode ser tocada justamente porque os espectadores querem ver o que está acontecendo aqui. para essa artista que trabalha o mapa do Chile, a gente percebe um litoral enorme, enorme de um lado e uma cordilheira enorme do outro, ou seja, eles estão como se fosse uma ilha, uma fatia de ilha de um lado o mar e de outro lado a cordilheira. E dentro desse aspecto, sofrendo também com muitos terremotos, tsunamis, ou seja, a questão do terremoto e do tsunami é uma questão muito presente para esses artistas chilenos, ela aparece em várias obras. Como a obra Crack, que retrata em uma palavra o barulho da rachadura na terra. Mas também é um jogo de palavras com o crack relacionado à droga que divide o país e a sociedade nos tempos de hoje. Outra questão muito interessante que esses artistas trouxeram e que tem também bastante a ver com outros países da América Latina é a questão da mulher. Então, a gente vê nesse trabalho dessa artista que trabalhou com facas coletadas de cozinhas de mulheres e com isso ela constrói uma cadeira. Essa obra quer dizer puxa, a gente senta para comer com arma sobre a mesa. Ela também faz essa relação tênue daquele facão, da faca do duplo corte do facão que tem o poder de matar, mas que ao mesmo tempo dentro desse fio ela borda 13 espécies, as 13 espécies de borboletas existentes no Chile. Se a gente entrar por aqui a gente vai ver uma outra coisa que tem muito a ver conosco hoje, né? Esse artista fotografou o quê? As greves estudantis de Santiago e do Chile mas ele não fotografou os manifestantes ele fotografou as pessoas que estavam assistindo então é muito interessante que o público que vem aqui muitas vezes se identifica com a visão daquele que está fora ver a manifestação e esse tema da manifestação é um tema realmente muito forte para nós brasileiros. Esse aqui é o espaço ateliê da Galeria Mata Traba aqui a gente produz faz as experiências então essa parede gráfica foi produzida durante esse ano os artistas que produziram as obras aqui nesse espaço ateliê puderam interagir com essa parede outros espaços da galeria produzindo trabalhos trocando experiências tem um grupo de artistas trabalhando a Jade a Altina a Carola aqui a Carola está fazendo uma gravura que é em acetato mas ela teria como um procedimento da gravura em metal e a prensa da gravura em metal vamos ver esse é um momento mágico que todo artista sonha a hora que a prensa para e a gravura aparece e o que mais impacta é que não parece que você está em São Paulo é uma horizontalidade que se destaca você passa por aquele túnel subterrâneo e não sabe o que vai ter na frente né quando você vê a impressão que você está em outro lugar mesmo são muitas razões para visitar esse espaço e conhecer mais sobre nós mesmos entre no site do Memorial da América Latina ou anote o endereço bairro da Barra Funda São Paulo capital até o próximo museu pessoal Música Legenda Adriana Zanotto